Meu coração faz chica-tica-bunte Uma emoção faz chica-tica-bunte O meu cansa faz chica-tica-bunte Uma canção faz chica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjelha também Numa batucada É brasileiro chica-tica-bunte Uma canção do chica-tica-bunte Um bom cansa faz chica-tica-bunte Meu coração faz chica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjelha também Numa batucada Chica-tica-tica-tica-tica-tica-tica E vem a saudade da Bahia E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjelha também Numa batucada Chica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica Transcrição e Legendas Pedro Negri